Paz do Senhor, queridos e amados irmãos, e depois da doutrina da salvação, você tem a doutrina do Espírito Santo. Como se faz real no homem a obra do Espírito Santo? Por que foi mandado? Como ele está no homem? O que faz com que ele se retire? O que o deixa triste? Não vos entristeçais do Espírito, que habita em vós, fosse selado e tal. É ele quem vai levar a igreja aos céus? Então, a obra do Espírito Santo, este é o assunto da doutrina da natureza, da obra do Espírito Santo na vida de alguém. Como faz para tê-lo? Como também é fácil de perdê-lo? Como eu sei que estou sentindo ele de verdade? Um arrepio por fora? Um calor por dentro? Uma vida transformada é a presença dele? Um caráter moldado? Tudo isso você vai estudar na doutrina do Espírito Santo.